Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito, muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito, muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito, muito obrigada. Peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Também me siga lá no meu Instagram, que é LeiteSantosAnderlaniOficial. Tá aqui na descrição, tá passando um arrobinha aqui pra vocês também, tá bom? Também deixe seu like, seu joinha, se eu gostei assim. Comentário, deixe seu comentário aqui, se não tem nada pra comentar. Deixe um emoji, qualquer coisa, mas comenta. Não paguei meu aí, que eu esqueci. Tá começando mais um vídeo novo aqui pro nosso canal, gente. Assista esse vídeo até o final, tá bom? Ah, esqueci de falar. Soltei o cabelo aqui pra começar a introdução do vídeo, né? Eu coloquei um logozinho ali no fundo, como vocês podem ver pra mim, começa a arrumar casa. Que eu sempre gosto, né? De colocar um logozinho pra arrumar as casas. Aí dei uma soltada no cabelo aqui e falei, não, vou fazer um vídeo diferente hoje. Vou soltar o cabelo pra fazer a introdução, né? E vamos lá pro vídeo. Eles adoram assim, não tô aqui pra comer, né? A botelha e os comidas, a vija velha pra comer. Agora eu vou dar café a eles, né? Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow You ask me how we got here Cause you don't know how You say we're taking on water Yeah, we're sinking now You're looking all concerned You're looking all concerned Like we're gonna drown But we both know how to swim No worries as we're falling down Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow I know I'm not easy I try to give out your mind And there are days I hate you But baby, you're still mine And now we have the best times No matter what we do And even when we don't There's nobody I'd rather choose Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Let's take it slow Let's take it slow Let's take it slow Where you go, I go too And if you hit the bottom, I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we gotta be? You know you'll have a good time wherever you're with me Try to get my intention Trying to get your redemption But now that I'm gone, you want me back Yeah, I gave you everything I gave you everything Gave you a dozen rings To watch it fall Fall from your head I don't wanna love again Cause I'll be living with regret I don't wanna love again 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 You came back to me You came back to me I don't drink or treat Don't knock on my door Don't knock on my door Don't wear you no more You broke me And I don't wanna see you And I don't wanna see you Again Now I'm just trying Oh, don't deny the fact The fact that there's never left you I played the game and lost with it I don't wanna love again Yeah, I don't wanna love again Yeah, I don't wanna love again Oh, don't wanna love again I don't wanna love again I don't wanna love again You came back to me Se inscreva no canal. 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 E... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Serve para você chupar. Para você fazer um buzado. né? Que é uma delícia, gente É uma delícia Eu já mostrei aqui no canal minha mãe fazendo Tem aqui no canal, não sei em qual vídeo Mas tem aqui no canal Pra quem tiver interesse em saber como é que faz E quem tiver curiosidade também Tem aqui no canal minha mãe fazendo uma ambusada Tá bom? Não, não, não Como vocês viram no vídeo aí, né Já estamos indo embora Os meninos já estão andando, eu vou lá E esses botos lá dentro em um saquete O povo tá ali, isso aqui é minha prima A mãe tá ali Agora a gente já estamos indo pra casa Vamos indo pra casa já Mãe, olha lá Ó, gente Já dei banho nos meninos Né, Maria? Veste esse vestidinho Isadora tá aqui, ó Entender? Ó, Isadora tá ali Agora falta o Davi, só Tchau E aí, bora? Ó, gente Já dei banho no Davi também Já vesti a roupa dele aqui Ó o meu quadro Ali, ó É minha sobrinha que faz isso na parede É minha sobrinha, pequenininha Meu quadro da formatura Mostra mais de perto pra vocês verem Ó, gente Esse daqui foi da formatura da oitava série, né Quando eu passei pro primeiro ano E esse daqui foi quando eu terminei o terceiro ano, né Que eu me formei no ensino médio Né, que eu concluí os estudos Eu vou levar um quadro desse pra casa depois O que vocês acharam? Deu uma diferencinha, né Ó, tem alguma diferença? Se mudou muito? A feição do rosto Eu tô indo pra casa, gente Já peguei aqui minha bolsa Minhas coisas, né Já tô indo Os meninos já estão lá no carro E eu vou dar a bênção agora à manhinha E a pai Ou a pai ou não Que o pai vai me levar, né Vou dar a bênção agora à manhinha Ela é meu irmão Ela tá também na formatura dele Vou dar a bênção à manhinha agora Pra eu poder ir embora A gente tá aqui fazendo a encanação Na casa da minha irmã Ó Vou lá mostrar pra vocês Como é que tá a casa, né Que eu falei pra vocês que eu ia mostrar E eu acabei nem mostrando depois, né Aí eu vou mostrar Ó Eles estão fazendo a encanação aqui, né Aqui agora E eu já comi as coisas pra ir embora E o pai olha fazendo a encanação, né Tenho que esperar Aí eu vou aproveitar e já vou mostrar pra vocês Ó Eles fizeram essa calçadinha aqui Eles dois que fizeram Sendo que eles nunca Nem sequer pegaram e mexeram massa Aí, ó Aqui é o negócio da pia, né A encanação da pia Ali eles colocaram ali, ó Uma torneirinha aqui Pra lavar roupa Essas coisas E aqui É aquela parte da pia Que sai a água, sabe Aí eu vou arrodear E vou entrar lá pelo outro lado Pra mostrar pra vocês Porque aqui eles Tem pouco tempo que fizeram Tá mole Já passaram aqui Já derrubaram, tá vendo Aí eu vou arrodear lá pela frente Pra mostrar pra vocês Ó, gente Aqui na frente Eles já colocaram A porta Já colocaram a porta aqui Aí entrando aqui Já colocaram também A energia, ó Puxaram a energia lá da casa da minha mãe Ó Colocaram a energia lá da casa da minha mãe Aí vindo pra cá Pro quarto Já colocou a janela aqui também Mas dá pra ver não Deixa eu tentar passar assim Do lado Por causa do sol Ó Colocaram a janela do quarto também É porque o sol Vem na janela aqui, ó Ó o bruto do sol Que lindo, né, gente Aí Aqui vindo pra cá Também já fizeram O balcão aqui, ó Ó Já fizeram o balcão aqui Aí vindo pra cá Tá colocando aqui O vaso sanitário Já colocou a descarga O chuveiro Tá colocando aqui agora O... A pia, né Aí vindo pra cá Ainda falta colocar A janela daqui do quarto Já colocou a janela também Da pia aqui, ó Que é igual a minha A janela Aí aqui já colocou também A pia Já fez a instalação Tudo, ó Já colocou aqui E ainda falta Essa partezinha aqui Falta colocar a porta E aquela parte de cima Do balcão, né Amanhã tá ali Os meninos tão aqui E eu já tô indo pra casa agora Chegamos aqui em casa Tem um tempinho que a gente não chegou, né Aí os meninos tão aqui Se estima agora Eu vou comer um pãozinho agora, né E já lavei também os pratos Eu não mostrei pra você Que mostrar Ela vai ficar carregada Aí eu vou pegar uma carreguinha aqui Tá com 20% Por isso que eu não mostrei pra vocês E a Aria tá aqui Na cozinha, né Tá realmente esperando lá os pratos Ó, a Aria tá ali Deitada assistindo A Maria tá ali Ó, gente Essa capa de sofá Ela é tão folgada, tá vendo Todo vento que dá Ela fica assim Soltando o sofá E tá ventando muito hoje, ó Como vocês podem ver, ó O jeito que ela fica E é porque ela tá Embaixo do pé do sofá Tá vendo Ela tá Coisa de baixo do pé do sofá Ó Tá ventando muito Aqui É óleo da moto, gente Tá? Que fica derramando Aí não tem como Tirar, sabe? Hoje tá ventando muito Aqui como tá Ó Aqui venta muito Na verdade Ó Vou até olhar Se tá caindo água Aqui A caixa tá seca E tô indo Com um pé calçado E outro não Porque o cachorro Cai com a minha sandália E eu não sei Eu vou botar lá no sofá Pronto Porque senão a porta Fica toda hora batendo Sabe? O vento batendo a porta Eu ia fechar a porta Mas aí ele vai botar a moto pra dentro ainda Eu tenho até me esquecido Já ia fechar a porta Os pratos que eu lavei Aí ó A caixa tá sequinha Sequinha, sequinha E eu achei que ia cair água Hoje E nem caiu Então esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu like Se inscreve aqui no canal Me siga lá no meu Instagram Que é o Edição Zandernada Oficial Tá aqui na descrição Tá bom? É o primeiro link da descrição Você clica no link Você já vai direto no meu Instagram Me segue lá Não dá preguiça de nada Você me ajuda bastante Também deixa seu like Seu joinha assim pra cima Deixa seu comentário Se não vai dar pra comentar Deixa um emoji Deixa um coração Qualquer coisa mais Comenta por favor Também já compartilha esse vídeo E como eu sempre digo gente Vá em outros canais Comenta lá nos canais Convida pras pessoas virem Com esse nosso cantinho Porque eles têm ajudado Bastanto o crescimento do canal Vocês têm visto aqui no canal Que as minhas visualizações Subiu um pouquinho, né? E eu sou muito grata a vocês Primeiramente a Deus Segundo a vocês Que estão me ajudando Tô me esforçando cada vez mais Pra trazer conteúdo aqui pra vocês Porque como vocês sabem Tem pouco tempo Na verdade foi Tem um dia, dois dias Que eu tirei Um celular pra mim Acho que tem dois dias Tirei um celular Pra investir no canal Passelei lá na loja Tirei Foi dez vezes Meu pai deu uma entrada Foi cento e setenta reais De entrada E ficou nove de cento e setenta Então ela foi mil e setecentos reais É um Motorola Moto E É certo Eu não sei se é assim que fala Né? E eu Porque o que eu tava gravando Tava dando muito problema Né? Eu não tava conseguindo editar os vídeos direito Não tava conseguindo salvar Os vídeos apagavam sozinhos As músicas que eu colocavam no fundo Tavam apagando sozinhos E aí eu vi que era o momento Né? De tirar um pra mim Então eu peço Por favor Quem puder me ajudar Compartilhar os vídeos Né? Pra Porque eu tenho que pagar o celular Minha gente Né? Quem puder me ajudar Compartilhar os vídeos Vá em outros canais Por favor Comenta lá Pras pessoas virem Que conhecerem o nosso canquinho Porque assim A gente ajuda bastante O crescimento do canal Vocês têm percebido isso Aqui no canal Tá bom? E é isso Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou desse like Se inscreva aqui no canal Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo